A greve dos roteiristas está iminente em Hollywood. O que é que tá acontecendo? Você não tá por dentro? Ai, meu Deus, greve de roteiristas, o que é que isso vai impactar, meu irmão? Seguinte para tudo, para tudo. A última greve que teve, foi lá em 2007, o Hollywood passou dois anos pra se recuperar. Séries acabaram, séries foram destruídas. Lost que era a série das séries, ela teve uma temporada horrorosa. E teve um adiamento, teve um monte de coisa assim depois. Foi muito impactado, muitos filmes foram adiados, muitos projetos foram parados, muitos programas de TV não tinham o que fazer. Porque você pensa assim, o telejornal, tipo o William Bonner, você pensa que ele tá falando tudo da cabeça dele? Não, ele tá lendo um texto. O texto é escrito por alguém, né? E quem escreve nos Estados Unidos é chamado de roteirista. Aqui no Brasil você pode chamar de redator, pode dizer que é escrito por... Mas lá nos Estados Unidos quem escreve é o roteirista do programa. E é o programa da Ana Maria Braga, tudo é um roteirista, gente. Sempre tem alguém que escreve o roteiro do programa. Aí você pensa que impacta só filme, só série? Não, impacta tudo, impacta a indústria inteira da cultura pop. E essa greve, se acontecer, está iminente aqui, estamos nas vésperas, já teve aprovação pra acontecer. E aí a gente vai detalhar um pouco aqui. Hoje era o brabo, hein? É brabo porque a gente já viveu isso, a gente sabe como é que foi, cara. A gente sabe, estávamos lá. Nossa, foi o... Hashtag eu fui e eu sobrevivi. Eu sobrevivi à guerra de roteiristas. Inclusive, eu lembro que teve uma ascensão dos reality shows, né? Lembra disso? Teve uma baita ascensão dos reality shows. É porque não tem roteiro reality show, né? Em tese. É, porque em tese não tem roteiro. Roteiristas de Hollywood podem entrar em greve em maio, né? Vou colocar a matéria aqui, ó. Escrita aqui pelo Gabriel Avila. Os roteiristas de filmes e séries de Hollywood podem entrar em greve em maio. O sindicato do... O sindicato, né? O Writers' Guide of America, né? Conhecido como WGA. Inclusive, fazem premiações, né? Sempre nos finais do ano, né? Para os melhores roteiros e tudo mais. Anunciou que a medida foi aprovada por uma votação que terminou com quase 98% de aprovação para a paralisação. A pausa deve começar dia 1º de maio caso não haja acordo com os produtores. Aí você me pergunta assim... Ô, Juras, mas o que é que eles estão querendo? É greve por quê? O que é que está acontecendo em Hollywood? Vou explicar para você. Antes, se inscreve aqui no nosso canal e clica aí no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. É isso, Cléber. Sempre que tiver novidade aqui, a gente volta para bater papo e tudo mais aqui com você. E a gente vai falar agora sobre a greve dos roteiristas. A gente fala bastante sobre o mercado aqui de cinema. Por isso, se inscreve aí no nosso canal, tá? Beleza? Vamos lá. Vamos lá. O que é que os roteiristas estão querendo? O sindicato afirma que o principal motivo para a greve é a discrepância entre o volume de trabalho e a compensação para os roteiristas na era dos streams. Esse aqui é óbvio que era grana, né? Sempre é grana e faz sentido, porque se você trabalha mais e recebe menos, e aí a galera recebe muito mais grana do que você deveria receber, você tem que realmente brigar aqui. São os direitos, né? Os direitos são isso aí. E aí, os escritores afirmam que a remuneração não acompanhou a explosão de filmes e séries nos mais variados de estúdios e plataformas. Se a gente voltar no tempo aqui, inclusive a explicação que vai vir a seguir, entre as principais reivindicações de compensação estão o aumento do salário mínimo e uma nova fórmula para tornar os valores residuais mais justos. Toda vez que a gente fala de residuais, a turma não entende muito bem o que significa isso. Residuais são pagamentos pelo uso das obras após o seu lançamento, como o lançamento de DVD, exibição na televisão e etc. Os roteiristas afirmam que esse valor se tornou menor na era dos streamings, porque as plataformas passaram a pagar um residual fixo para compensar a falta de licenciamento para outras plataformas ou lançamento em mídia física. Vamos colocar em explicações que as pessoas consigam compreender melhor aqui. Porque às vezes o roteirista escreve um filme e aí ele ganha o salário dele por aquele projeto. Às vezes o salário é maior, às vezes menor, dependendo do tamanho do projeto. Dependendo do tamanho do roteirista. Se ele é um grande roteirista, se ele é menor e tal, mas ele ganha, sei lá. Vamos dar um número aí, só para ficar bem claro. Vamos supor que o cara ganhe 20 mil dólares para fazer um roteiro. Não é um roteiro, mas 20 mil dólares. Beleza, pagaram lá. Toma aí. O sindicato dos roteiristas, o que é que eles querem? Existe um mínimo que você paga por um roteiro. Existe um valor mínimo. Esse valor a gente desconhece porque não faz parte da discussão aqui. Mas existe um valor mínimo. Eles acham que esse valor mínimo está muito baixo. Sim. Para o tanto que a galera ganha, assim, tipo, um estúdio, um stream e tudo mais, eles ganham muito mais do que esse valor desse roteiro. O roteiro é uma peça muito importante de um projeto. Talvez uma das mais importantes. E aí eles querem aumentar esse valor mínimo. porque tem gente que só fala assim, não, só paga o mínimo, só paga o teto aí, né? É, mas é que eu acho que para esse tipo de pagamento é mais para aqueles caras que são chamados para fazer um ajuste em roteiro e tudo mais. Esse cara deve ganhar menos. E aí eles querem que esse menos tenha uma base. Que não seja tão menos, né? Isso. E aí, em 2007, existiu uma greve. Por quê? Em 2007, aquela década de 2000, foi uma década em que explodiram os DVDs, né? Mudou o formato da mídia, que saiu do VHS para o DVD. Finalzinho de 90, começo de 2000. DVD, bum, explodiu. Estava em todo lugar, todo mundo comprava. Era assim, saia do cinema e ia direto para o DVD e tudo mais. O que é que aconteceu? Eles entraram em greve porque eles não recebiam a grana. Tipo assim, o cara escreveu o roteiro, o filme saiu no cinema, ele ganhou a grana dele. Mas aí saiu o DVD e ele não recebeu mais nada, entendeu? Ele falou assim, peraí, a gente tem que ganhar esses residuais. Que é o quê? É o posterior, né? O que vai render depois? Porque não é justo. Um filme sai no cinema e aí ele recebe a grana dele pelo impacto do filme, não sei o quê. E aí, quando sai em DVD e vende, sei lá, 50 milhões de cópias, ele não recebe nada. Ele falou, pô, a gente tem que ganhar nosso percentual pela venda. É justo. A gente não participou do projeto? E aí houve toda uma comoção e tudo mais em Hollywood e tudo mais. Conseguiram ganhar isso daí. Hoje em dia, vamos fazer um salto? 2007, 2023. Ninguém compra DVD, exceto Siqueira. Não existe mais mídia física, basicamente. O que é o rolê agora? Streaming. Porém, qual é a diferença do streaming para o DVD? É que com o DVD saiam os números. Você tinha lá esse filme, ele vendeu 500 mil cópias. Esse filme, ele vendeu 3 milhões de cópias. Você sabia o número. Então, você tinha como quantificar. Ah, dessas 3 milhões, eu vou ganhar 0,000001. E aí, você tinha como saber o valor da parada. É, porque esses contratos de venda depois do cinema, normalmente eles eram assim, né? Eles eram um contrato por... Porque assim, na época do... Que era o VHS, que era antes disso, né? Que era na época do VHS e tudo mais. Não eram muitas fitas que eram feitas, porque você alugava as fitas e tudo mais. Então, você ganhava uma taxa fixa. Então, por exemplo, cada vez que o filme ia para um estágio, então, por exemplo, ele ia para... Ah, ele foi disponibilizado para VHS, né? Que seria a alocação. Ah, então você vai ganhar um tanto. Você vai ganhar X. Aí, ah, não, agora ele foi licenciado para a televisão. Ah, você vai ganhar Y, entendeu? E ia ganhando de taxinhas. Quando foi para o DVD, eles começaram a pensar o seguinte, pô, os caras estão ganhando muito dinheiro nessas coisas. Então, vão fazer por venda e não mais uma taxa fixa. Então, ele ganha uma taxa fixa por venda. Só que no streaming, quantas vezes as pessoas assistiram o filme? Você não sabe, né? Porque os streamings não liberam a quantidade. E aí, o que é que acontece? Você... É bem comum, tá? Você aí já entrou na Netflix e do nada estava um filme de 20 anos atrás em primeiro lugar do mais assistido. Outro dia, entrou Scooby-Doo. Scooby-Doo estava em primeiro. Tipo, a Netflix lança um milhão de filmes e aí entrou Scooby-Doo. Scooby-Doo das antigas. Né? Aquele... Eu acho que até era o 2, se não me engano. Era o 2, né? Com o Matthew Lillard. É. Scooby-Doo 2. 2004 o filme. Monstros à solta. E aí, ele estava em primeiro lugar. E aí, cara, né? Você pensa... Ok. A Netflix lançou o filme. Filme véi. E o James Gunn... James Gunn, chefe da DC. Curiosamente. Curiosamente, o chefe da DC hoje em dia. Ou o James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia e tudo mais. Ele é, por acaso, o roteirista de Scooby-Doo. O James Gunn, esse filme de 2004, que ele já recebeu a grana dele lá no passado, por estar na Netflix e ter sido visto ali, sabe-se lá, por milhões de pessoas, ele tem que receber uma grana por causa da... Não só ele. Roteirista, diretor, elenco. Todo mundo recebe um pangado. Então, porque aconteceu o seguinte, Júlio. Quando mudou para o streaming, porque assim, eram os DVDs. E os caras continuam ganhando até hoje, porque ainda tem louco que compra DVD. DVD, desculpa se você é louco que compra DVD e está me assistindo. Eles ainda ganham por porcentagem de número de DVDs vendidos. Só que quando chegou o streaming e era uma coisa nova, voltou a ser a taxa fixa. Então, assim, apareceu no streaming e tal, vai ganhar um merrezinho. Vai ganhar um merrezinho e tal. Só que os caras começaram a perceber... A gente generalizou, né, Rogério? O fato é assim, vamos pegar esse Scooby-Doo? A gente paga, sei lá, um milhão pelo licenciamento dele pra... Sei lá, pra... Quem é que distribuiu o Scooby-Doo? A Warner, né, no caso. É, aí... A Warner, um milhão pra Warner. Isso. Aí a Warner fala assim, ó... Manda lá o chequinho, porque lá nos Estados Unidos tem isso, né? Manda o cheque pelo correio pro cara e fala assim, ó... Os direitos porque eu vendi o filme que está licenciado pra Netflix. Aí o cara vê lá aquele chequinho dele, ó, bacana e tudo mais. Só que aqueles cheques do DVD não estão caindo mais. Porque a galera não está mais comprando DVD. Exato. E esse chequinho aqui do streaming é pequenininho. Aí o cara pensa... É simples. É uma conta simples. Fala assim, pô, peraí. O dinheiro que eu ganhava de DVD não está mais no DVD. Ele está aqui no streaming. Só que eu não estou ganhando. Sim. Então, precisamos fazer o quê? Precisamos brigar por isso. E aí não é que de repente eles pensaram assim... Nossa, está tudo errado. Vamos fazer greve. Não. Já existiram várias negociações e eles não chegam no número. Por quê? Porque os estúdios não querem pagar. Porque assim, para eles está bom, entendeu? Tipo assim, eles ganham muito dinheiro e pagam pouco. Então assim, sempre vai existir no capitalismo, sempre vai existir essa briga. Então assim, o que os trabalhadores eles querem agora? Eles querem que esse valor seja equiparado. Então assim... Uma porcentagem. Ou vocês aumentam a porcentagem de quanto a gente ganha cada vez que vocês licenciarem para algum streaming. Que seja fixo, mas que seja maior. Ou vocês têm que dar um jeito de a gente descobrir quantas pessoas assistiram tal filme para a gente poder ganhar a nossa porcentagem assim como a gente ganhou no DVD. Exatamente. Como não chegaram a um consenso, porque as empresas não querem passar o número, a indústria não quer pagar e assim vai. Vamos para a greve. Porque a gente sabe que é a greve. A gente tem aqui, Rogério, vamos pegar o caso do YouTube. Se o vídeo tem 10 mil views e outro vídeo tem 100 mil views, o de 100 mil views ele gerou mais dinheiro do que o de 10 mil. Simples. A conta básica, né? Então se um filme é visto, ele está em primeiro lugar e ele é visto por 100 milhões de pessoas, ele tem um valor diferente, né? Ele foi visto por 100 milhões de pessoas. E o contrato de licenciamento, ele não é só assim... Quanto é esse filme? 100 mil. Tá. Eu vou exibir ele por 3 meses. Toma aí 100 mil. Me dá esse filme por 3 meses. Não é só assim. Existe assim. Se o filme conseguir o alcance Y, ele vai ser 100 mil mais 50 mil. Ou seja, se ele conseguir um alcance Z, lá em cima, ele vai ser 100 mais o valor mais alto, entendeu? Então existe uma contabilidade dessa que deveria ser mais claro, né? Mais na frente, assim, né? Que propositalmente não é. Não é. Porque, né, todo mundo ganha quando a coisa é mais escondida, né? E aí... E aqui, ó... Todo mundo ganha menos o cara que trabalhou no negócio, né? Ó, os roteiristas também citam que os contratantes adotaram práticas para pagar menos aos profissionais. Uma das citadas são as mini-rooms, ou mini-salas, em que estúdios reúnem profissionais para desenvolver uma nova série até escrever alguns roteiros sem encomendar a obra oficialmente. Alegando que não houve aquisição, o estúdio paga menos a esses profissionais do que pagariam a uma sala de roteiristas convencionais. Então eles basicamente fazem assim, ó, eles pegam uma... Essa é uma discussão que está bem quente em Hollywood, porque teve agora The Last of Us. A série inteira é acreditada para duas pessoas apenas, dos roteiros. E tiveram mini-rooms. Tiveram salinhas com diversos roteiristas opinando. Que não, faz isso aqui, não sei o quê, parari, parará. Que provavelmente essa galera recebeu sua grana. Mas antigamente, quando tinha uma sala de roteiristas, existia uma coisa mais oficial. Sabe? Que todo mundo ganhava uma grana por participação, créditos, etc. E aí no The Last of Us, duas pessoas apenas foram creditadas. Se não tivesse tido nenhuma mini-room, nenhuma discussão, nenhum brainstorm com outros roteiristas e tudo mais, Mas ok, foi só o Craig Maze e o New Druckmann? Ok, é só eles teriam que receber. Foram eles que trabalhassem, foram eles dois? Mas normalmente existem essas mini-rooms. Estou dizendo que o caso do The Last of Us teve, mas é porque eu escutei o Craig Maze dizendo que tiveram muitas discussões com roteiristas e tudo mais. E só eles eram creditados ali, né? Então, o que eles querem é... Além do crédito... Porque quando você ganha o crédito, você garante a sua participação. Isso é importante para um roteirista. Imagina um cara, um jovem roteirista que participou de alguns projetos e ele tem The Last of Us. Participei da confecção do roteiro The Last of Us. Isso abre portas para ele e para outros projetos ali, brother. E o cara fala, é mesmo, então deixa eu entrar aqui no MDB, deixa eu ver se você está mesmo. E aí o cara não está. E sem falar assim, que a produtora lá, o estúdio pode chegar e falar assim, Ah, você vai ganhar um mínimo. Pô, mas eu trabalhei em Last of Us, cara, eu deveria... Não, mas não. Na verdade, você estava... Mas olha isso aqui, ó. Por outro lado, vale ressaltar que a aprovação, né? Porque teve 98% de aprovação no sindicato, né? Vale ressaltar que a aprovação da greve não significa que ela vai acontecer. Em 2017, os sindicatos haviam aprovado a paralisação, mas voltaram atrás após um acordo firmado poucos dias antes da data limite, né? Em 2017 ia acontecer também, né? Curiosamente, seria 10 anos depois da greve de 2007, né? Que durou 3 meses. Nossa, isso impactou demais, né? Na televisão, a paralisação causou encurtamento ou pausa em temporadas de séries como Breaking Bad, Big Bang Theory, How I Met Your Mother, House, The Office, citar o Lost também, né? Que era a série do momento naquela época. Para os estúdios, o período marcou um prejuízo de mais de 2 bilhões de dólares, né? É porque é o seguinte, as pessoas bancaram, né? Falaram, beleza, vai, tudo bem, faz a greve aí e tal. Só que quando chegou, e aí eles tiveram um prejuízo absurdo. Quando chegou em 2017, acho que esses 2 bilhões eu acho que é até pouco, tá? Eu acho que até foi mais que isso. Sim. Porque foi um engavetamento muito foda, porque várias coisas acabaram para frente, vários projetos acabaram nunca saindo, Várias coisas acarretaram, essa greve acarretou. Mas em 2017, eles tinham esse trunfo na mão, que era assim, se a gente parar, vocês sabem o que acontece. Vocês sabem o que acontece. E aí eles fizeram o acordo. E agora é a mesma coisa. Eles estão botando na mesa e dizendo, olha, tá bom, se vocês não quiserem ouvir a gente então, a gente vai seguir na greve. E vocês sabem quem perde nisso, entendeu? Porque quem perde é a indústria inteira. E tem uma parada aqui, né? Projeta-se que os primeiros afetados serão os talk shows, que devem ser paralisados imediatamente. Então, esses programas talk shows e alguns programas de TV vão ser impactados. Filmes e séries roteirizados não devem ser afetados de início, já que os textos são produzidos com antecedência, né? Porém, essas produções podem ser impactadas caso a paralisação se estenda. Porque, às vezes, você tem um roteiro pronto e aí você quer alterar. Não pode alterar. O roteirista não pode trabalhar na alteração. É, cara, é um negócio que parece meio maluco, né? Você fala assim, ah, o diretor faz o que ele quiser e tal. Não, não pode. Não pode. Simplesmente não pode. O cara pode ser multado se ele mexer no roteiro. É, ó. Conscientes de que a greve pode estar próxima, plataformas e emissoras começaram a se preparar em duas frentes. A primeira foi estocar roteiros. Enquanto a segunda foi focar na produção de muitos reality shows. O James Gunn mesmo já terminou o Deadly de Superman, né? É, correu, né? Correu. Tá chegando a gra... O irmão? Ele tava lá esperando, acordava todo dia, olhava lá pro papel, falava assim, ah, amanhã termina, amanhã termina. Aí ele falou, opa, deixa eu correr com esse negócio aqui, que senão vai dar ruim, cara. É, são essas frentes, né? Assim, ó, acho que a gente pode resumir o que é que eles estão pedindo, né? Salário mínimo, né? O salário mínimo não pode ser tão mínimo assim, né? E uma forma de deixar os valores residuais mais justos com essa era dos streams, né? Como é que você adapta das vendas de DVDs que não existem mais pra o play do streaming? Cara, em algum momento, em algum momento, Rogério, eles vão ter que abrir os números dos streams. Vão ter que abrir. Vai ter que ser que nem o YouTube, que mostra a quantidade de visualizações. Eu sei que pra alguns streamings vai ser vergonhoso, tipo assim, meu Deus, essa série tem 20 views, sabe? Mas eles vão ter que abrir de alguma forma, ou tem uma plataforma em que os roteiristas ou a equipe técnica pode ir lá acessar pra ver. Vazaria, vazaria. Tranquilamente, né? E eles não vão abrir, cara. Eles não vão abrir. Então, eles vão ter que pagar uma taxa fixa maior. É. Eles preferem pagar a taxa do que abrir, obviamente. Porque a gente vê um Mandalorian, uma série de 200 milhões, e aí você vê, é menos assistido que um Barraca do Beijo, da Netflix? O cara vai ver assim, caraca, pra que investir num negócio desse, mano? E parece bobeira, se nós do residual, mas o Seinfeld e o Larry David, eles viveram e vivem, até hoje, do programa Seinfeld, cara, de licenciamento, de licenciamento era pra televisão, hoje em dia é pra streaming. E, cara, anos e anos e anos e anos e décadas vivendo desse negócio, cara. Big Bang Theory, os caras vivem ganhando dinheiro disso ainda. Sim. Sabe? O Chuck Law, o Larry lá, o Larry, que ganha de La Two and a Half Men. Cara, esses caras, esse valor residual, ele é importantíssimo, sabe? Principalmente pra séries de sucesso, shows de sucesso. Então, eu acho que é uma briga justíssima. É justíssimo, se trabalhou até ganhar, não tem papo. Sim. Eu acho que agora é esse braço de ferro aí, que eu sei não, cara. É Hollywood e... É... É briga grande, né? Eu acho que eles tinham que olhar aí o passado recente pra ver que, cara, deu muito ruim. Deu muito ruim. Deu muito ruim, né? E foi ruim pra todo mundo, né? E aí, na contramão disso daí, nós temos essa entrevista aqui, ó. Ted Sarandos, chefão da Netflix, disse que a empresa tá preparada. Melhor do que a maioria, se houver uma greve de roteiristas. O título já é chamativa. Mas é entrevista, Rogério. Vou pegar logo aqui, ó. Respeitamos os escritores e respeitamos a WGA. E não poderíamos estar aqui sem eles. Não queremos greve. A última vez que houve uma greve foi devastadora para os criadores. Foi muito difícil pra indústria. Foi doloroso para as economias locais que apoiam as produções. E foi muito, muito ruim para os fãs. Portanto... Se prepara aí, hein? Portanto, se houver uma greve, queremos trabalhar muito para garantir que possamos encontrar um acordo justo. E equitativo para que possamos evitar uma greve. Mas, se houver, temos uma boa base de programas e filmes futuros de todo mundo. Então, provavelmente, podemos atender os nossos membros melhor do que a maioria. Mas, realmente, não queremos que isso aconteça. Mas temos um plano para o pior. Então, temos uma lista bastante robusta de lançamentos para nos levar por um longo tempo. Mas, só para esclarecer, estamos à mesa e vamos tentar chegar a uma solução equitativa para que não haja uma greve. O cara mandou um assim, ó. Rapaz, a gente apoia vocês aí. Mas, se tiver uma greve, não tem problema. O que não falta é filme sério para colocar. É, e assim, é uma parada meio dizendo assim, não dependemos de Hollywood. Que loucura. Não dependemos da indústria... É, porque ele falou do mundo todo, né? Porque a greve é em Hollywood, né? Mas, ele falou assim, cara, beleza. Tem um monte de brasileiro, tem um monte de roteiro do Brasil. Tem roteiro do Brasil, tem roteiro da Coreia que está, né? É, dinheiro, jorrando. Caraca, Netflix. O pessoal da Netflix, mano. Pessoal, é um amor e um ódio para a Netflix por causa disso daí, mano. O cara fala assim, olha, se fode aí, rapaz. O cara mandou basicamente um se fode aí, né? Não, a gente vai tentar aqui, resolver isso aqui da melhor forma possível. Mas, se não resolver, não tem problema não. Tem muita coisa por aqui. É, é uma parada... É difícil, cara. Porque, assim, ele... A greve, na verdade, é isso, né? É uma medição de força, né? De quem não quer pagar e de quem quer receber. E fica esse braço de ferro aí, cara. Só que, assim, eles podem até falar que não tem. Mas eles sabem que, por exemplo, nos Estados Unidos, existe... Por mais que hoje em dia seja menos, mas ainda assim existe uma... Uma relutância para aceitar conteúdo externo, né? Nos Estados Unidos, demais, né? Demais, cara. Eles odeiam o fato da Netflix ser basicamente uma plataforma global, né? A Netflix é uma plataforma americana, mas a quantidade de conteúdo global que a gente vê, cara, toda semana, Rogério, é muito conteúdo do mundo inteiro. Porque, assim, é difícil a gente entender essa cultura porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente recebe muita cultura de fora, né? Sim, a gente já está acostumado, né? Sei lá, 90% dos filmes que a gente assiste ou até mais são estrangeiros, né? De outros países, principalmente nos Estados Unidos. Agora, lá não, cara. Lá eles consomem basicamente a cultura deles mesmos. Então, para eles é difícil... Estão sendo adaptados, né? Doutrinados, basicamente. Olha, rapaz, existem outros conteúdos e eles são bem bons. Inclusive, na Netflix, a série mais assistida se chama Round 6, coreana. Round 6, exatamente. Mas é raro, né? É raro, né? Apesar do que eu estou dizendo, é maior do que era antes? É, porque antigamente eles... Filme que não era americano passava em salas de cinema... Não importa se ele era comercial ou não, mas passava nas salas de cinema de arte com legenda e eles... Meu Deus, isso aí, Deus me livre. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, está na Netflix, aí está na casa das pessoas. Mas, mesmo assim, ainda é difícil. Eu não sei se eles conseguem sobreviver sem o conteúdo norte-americano, digamos assim. Mas ele está testando forças, né? É normal. Uma coisa importante aí é a gente saber que essa greve é justa, né, cara? É justa, porque se não tiver greve, a galera não se movimenta para pagar o que é devido, sabe? E, realmente, cara, se os streamers estão enchendo o bolso de dinheiro, cara, você tem que colocar aí para todo mundo receber... Tem que distribuir, cara. Tem que distribuir. Não tem essa parada de meia dúzia. E, assim, o que é de direito, entendeu? Porque ou coloca um residual fixo, que seja interessante, ou libera esses números, entendeu? Ah, esse filme foi visto durante o mês de 2022 3 milhões de vezes. E aí, no percentual, o cálculo é isso daqui. Vai ter que ser gerado uma parada dessa, um dado desse. Porque, cara, não faz sentido, né? Eles não colocam nem quantidade de vezes, né? A quantidade de horas, né? O cálculo deles é sempre por horas. Para exatamente a gente não saber a quantidade de vezes que foi dado o play, né? É complicado, né? Não é à toa. Não é à toa. A gente não sabe a quantidade de vezes que foi dado o play num Stranger Things. A gente sabe a quantidade de horas que o pessoal gastou assistindo... É porque... Olha esse cálculo também. Ele era mais simples antigamente, né? Porque quando uma pessoa comprava um DVD... Não importa se ela assistiu ou não, é um DVD. E aí o cara ganha a porcentagem daquilo, certo? Que seja 0000... No caso do... Do streaming, é diferente. Porque o cara pode dar play e assistir 10 segundos, que nem você, por exemplo, assistir um minuto do negócio e para. Sim. E aí o cara, o roteirista, ele tem que ganhar pelo negócio inteiro ou ele tem que ganhar por esse um minuto que você assistiu? Sim. Então é um novo cálculo. Mas isso tem que ser pensado e tem que ser repassado. Não adianta falar... Ah, não. A discussão que eles vão ter vai ser essa, inclusive, né? É, não adianta o cara falar assim, ah, não, as coisas agora mudaram. Não, então tá bom, mudaram. E como que eu vou ganhar meu dinheirinho? Honesto. Que eu trabalhei para ganhar, entendeu? Então que seja, cara. Que seja estudado isso. Muito bem. Falamos aí sobre Netflix. Na verdade, falamos sobre a greve dos roteiristas. E como a Netflix, que é... Se a gente fala que uma das principais brigas dos roteiristas é pelos residuais dos streamings, a gente vai ter que falar da Netflix, né? Porque a Netflix, ela é a líder do mercado, dá uma dianteira muito grande. E é ela que impacta tudo aí. E ela é o exemplo... Porque, por exemplo, quando HBO Max coloca um filme véi lá, não é se tu não gera tanto, viu, não. Na Netflix, ela entra no top 10, brother, né? Então, é outro cálculo, né? Então, é interessante a gente pensar sobre isso. Vamos acompanhar, obviamente. Vamos ver o desenrolar disso daí. Se vai ter greve. Provavelmente vai ter, tá? Provavelmente vai ter. Mas em 2017 também falavam que provavelmente ia ter e não teve. Verdade. Nas vestas... Estigou em cima da hora. Cara, o prejuízo é muito grande. É muito grande. Eu acho que devem estar rolando várias conversas por aí. em várias salas de reuniões para tentar resolver esse negócio, cara. Porque é muito prejuízo. Muito bem. Muito bem, fechamos. Já falei, se inscreve. Se inscreve no nosso canal e clicar no sininho para ser notificado cada vez de novo. A gente se encontra na próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho